Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula. Então, essa é a nossa última aula de hoje, né, sobre o sistema aqui de concluir a frete, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí das aulas anteriores. Então, espero que vocês assistam a essa aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer dois sistemas, tá, pra gente verificar aqui se existe a possibilidade do cliente, né, do domicílio. Vou botar aqui, então, recupero a verificação da entrega da encomenda a domicílio. Domicílio, domicílio não tem acento agudo, acento grave. Então, pegue aqui, entrega domicílio. Pega a variável, aqui então, a variável entrega domiciliar. Perdão, parâmetro, né, parâmetro entrega domiciliar. Pega essa variável e vamos verificar aqui embaixo, então. Então, a gente vai botar aqui só pra, a gente não dizer que a gente não usou todos os parâmetros que a gente tinha pra utilizar. Vem aqui, verifico se está certinho ou não. Então, domiciliar, sim, S, né, então S, é, então, tem que fazer um IF aqui, então, né. Então, vamos pegar aqui o seguinte, fazer o seguinte, então. E, é, deixa eu ver aqui. Tá, pode ser assim mesmo. Caso contrário, será um, tá, em GIF já, um ECO, não. Vamos verificar se pegou certinho aqui, então. T1, eulha, linha, cento, cento, cento e dois, SS, ECO sim, ECO não. Retiro esse ECO aqui, né, então, põe o PHP, a tag PHP mesmo. Aí, beleza, deixa eu organizar melhor. Então, sim, beleza, então tem entrega domiciliar, tem entrega domiciliar. Copio isso aqui, jogo no próximo aqui também. Aí, põe, então, sedex, aqui e aqui também. Copio também aqui. Já jogo no próximo, pra gente aproveitar, né. Aqui, então, será cobrar. Falta só cobrar aqui. Aí, beleza, então vamos voltar aqui em cima, né, e fazer o seguinte, mais duas, modificação domiciliar, sedex, e aqui, sedex a cobrar. E aqui, sedex, vamos já, vou realizar aqui melhor. A gente não demorar muito aqui, né, então, aqui, sedex, e aqui, sedex, cobrar. Aí, beleza, então, tá tudo certinho aqui. Então, o próximo parâmetro que nós temos aqui é se entrega em sábado, né, você vai fazer a entrega em sábado. Então, eu acho que é o mesmo esquema do sim ou não. Deixa eu só verificar se isso realmente é procede, tá. Então, vamos lá. Verificação da entrega de encomenda ao sábado. Ao sábado. Serviço, sedex a cobrar. Então, entrega sábado. Aqui, eu ponho, então, entrega sábado. Viu a importância da documentação, pessoal? Muito importante vocês leiam a documentação, vocês saberem o que está acontecendo na documentação de vocês. As pessoas têm um pouquinho de preguiça, né, e acabam aí fazendo com que o sistema seja incompleto. Então, aqui, e aqui também. Verificação é isso aí. Entrega domiciliar, não, entrega ao sábado. Ao sábado. Então, é isso mesmo. É exatamente o sim ou não, tá. Então, vamos fazer a mesma coisa para todos aqui. Pegando o gancho aqui, né. A gente faz o gancho aqui. Retiro aqui e retiro aqui. Tag P. Aqui é o pack. Então, aqui tem que ser o pack. Tem que ser o domicílio. Aqui é o sedex. Somente o sedex. Deixa eu copiar aqui. Está prontinho, né. Aqui é somente o sedex. Aí, beleza. E aqui no próximo, então, é só copiar e colar. O avião aqui em cima. Para a gente finalizar a nossa aula, nossa aula, então, de nosso mini curso aqui, nossa série de calcular frete, correio, né. Então, ainda ao sábado, via sedex. Via sedex. Sedex. Seguir a mesma ordem que a gente estava fazendo antes, né. Para a gente não ter nenhuma dificuldade depois de encontrar as coisas. Copio aqui, jogo aqui. Então, aqui será o pack. E aqui, pack também. Vamos atualizar a página. Entrega ao sábado, no pack não tem. Entrega do sedex ao sábado tem. Entrega ao sábado, no cobrar, tem. Então, a gente explorou aqui todos os parâmetros, os retornos de dados, né. Deixa eu ver aqui. Aqui são entradas. Beleza. Então, a gente explorou aqui todos os parâmetros de retorno de dados. Então, a parte do pagar aqui, né. O erro e mensagem de erro, isso aqui não precisa, tá. Se quiser implementar, pode implementar, mas não precisa. E tem aqui também os prazos, né. Deixa eu ver aqui. Demercialhar. Aqui a mesma coisa. A gente tem uma coisa a mais, retorno. Então, é isso aí mesmo. Então, aqui, normalmente, a gente vai estar criando aqui, inserindo o CEP, né. E você pode estar usando, então, o recurso para poder mostrar aqui o endereço do usuário, né. Então, o endereço do usuário. Que pega, então, a rua, o número, né. Então, está tudo perfeito aí. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a aula de calcular frete. A última aula que nós temos aqui. Pode ser que a gente crie uma ou duas aulas bônus, né. Para complementar aqui o sedex, o calcular frete. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.